Essa nota desse cliente com essa seguinte chave está cancelada e está no ERP. Agora, calma aí, Ivan. Isso aí quer dizer que a ferramenta de vocês minimiza o erro do cliente. Por exemplo, se ela está lançada no ERP, isso aí vai gerar um contas a pagar. Certo. Então, sei lá, ele pode pagar lá um título de 150 mil de uma nota que foi cancelada. Exatamente. É isso? Eu posso compartilhar uma tela para começar a mostrar algumas coisas? Até porque eu acho que o pessoal deve estar mais curioso para ver do que me ouvir falar. Pode compartilhar. Bom, pessoal, quem já está acostumado com o nosso proteusão, já comecei impactando, mostrando uma tela que não é nada comum. Essa aqui é a nossa tela de relatórios, pessoal. É um dashboard do estilo KPI, onde os indicadores saltam aos olhos no conceito de cockpit. A ideia do cockpit, quando você trabalha com ele dentro do KPI, então você até falou, acho que o Neto é especialista em BI, então ele pode dar uma aula melhor do que eu sobre o assunto. Mas o conceito do cockpit é aquele conceito do painel do carro, ou até melhor, do painel do avião, onde ele tem centenas de opções, mas o que é importante está na frente dele ali. E a ideia do cockpit, do Delphat, do XMLE, é exatamente essa. Quando a gente traz essa tela coloridona, chamando a atenção, até agressiva às vezes, o vermelhão está ali saltando aos olhos, é a ideia do gestor de compras não perder tempo para a tomada de decisão. Então, essa tela muda de cura automaticamente. Então, verde está tudo bem, amarelo, atenção, tem algum problema. Vermelho, opa, tem algum problema aqui. Eu vou até convidar, não vou fazer enquete, mas, cara, se eu perguntar para vocês aí, qual foi o primeiro dado que vocês olharam aqui logo de cara, eu tenho certeza que 99% falou assim, o que está em vermelho, foi ou não foi? Por quê? A ideia é essa. É para você chamar a atenção daquilo que você pode estar com algum problema. Todos eles, se você clicar, ele já abre. Então, isso também é uma diferença, né? Aqueles relatórios chatos que você tem que clicar, filtrar, aqui não tem isso. Então, vamos começar da seguinte situação. E aí, então, o que acontece? Eu cheguei aqui e eu olhei. Então, logo de cara, eu vou no que me interessa, né? Isso é natural do dia a dia. A ferramenta tem dezenas de relatórios, mas eu já vi que tem um aqui, ó. Não sei se está dando para ler para vocês verem, mas é notas fiscais canceladas. Sim. Isso aqui é um filtro. Então, eu filtrei o período. Pode ser um dia, um mês, um ano, a vida toda. Aí, eu filtrei nesse mês aqui e eu vi que nesse mês aqui, nesses três meses que eu filtrei, ele teve, tiveram duas notas fiscais canceladas. Até aí, tudo bem, né? Quem é fiscal sabe. É um direito do seu fornecedor cancelar uma nota dentro do prazo, 24 horas, coisa e tal. O que não pode é você manter essa nota dentro do seu RP. Isso, sim, é ilegal. E aí, você fica passível de multa. Eu acredito que se tiver consultores aí de implantação, se já pegaram... Você já deve ter pego muito isso, né, Júnior? Questão de cliente que tomou multa porque tinha nota fiscal que foi cancelada pelo fornecedor, mas ele não sabia e nada avisou a ele. Então, aqui está dizendo a seguinte situação. Nesse mês, filtrei, duas notas canceladas. Até aí, tudo bem, mas uma está no RP. Então, se eu clicar nele aqui, ele já vai me mostrar qual é a nota que foi cancelada. O relatório já vem parametrizado. Isso é legal, você não precisa ficar preocupando. Ele vai me dar aqui, ó. Essa nota desse cliente com essa seguinte chave está cancelada e está no RP. Agora, calma aí, Ivan. Isso aí quer dizer que a ferramenta de vocês minimiza o erro do cliente. Por exemplo, se ela está lançada no RP, isso aí vai gerar um contas a pagar. Certo. Então, sei lá, ele pode pagar lá um título de 150 mil de uma nota que foi cancelada. Exatamente. É isso? Eu vou dizer até mais, Júlio. Não vou citar nomes aqui, mas vocês viram... Não vou entrar nessas tom, senão a gente vai ficar batendo papo sobre isso a live inteira. Mas vocês viram recentemente que teve um caso de um fisiculturista que teve um problema com o desvio do produto dele. Sim. Eu estava vendo uma das lives dele, ele falando o problema é que o cara emitia nota contra a gente e eu não sabia. Aí eu brinquei. Se ele tivesse chave fácil do CML, ele ia saber. Sensacional. Porque a nossa ferramenta avisa.